Amigas e amigos do canal Agroengenharia.social, mais uma vez com vocês, desejo, neste momento, passar para vocês a elaboração de um bolo de laranja elaborado na nossa fritadeira iFryer. Os ingredientes para essa receita são dois ovos, uma xícara de azúcar, meia xícara de óleo, suco de uma laranja, casca sem a parte branca de uma laranja, uma xícara de farinha de trigo, meia colher de sopa de fermento. Modo de preparo, pré-aqueça sua Philips Gualita iFryer por 3 minutos a 160 graus. Misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Coloque na assadeira antiadherente de sua Philips Gualita iFryer e programe 35 minutos a 120 graus. Uma vez que comentei a respeito dos ingredientes dessa receita, vamos passar ao processo de elaboração, mistura dos ingredientes. A receita manda fazer com farinha comum. Eu geralmente gosto de consumir as massas com farinha integral. Aí então, aí por causa disso, coloquei metade e metade. Metade de farinha comum e metade de farinha de trigo integral. Adicionar o açúcar, uma xícara de açúcar também. Eu estou colocando o açúcar mascavo. Podem colocar açúcar branco. Vou misturar bem esses ingredientes. Minto o açúcar com a farinha. Uma vez que está bem misturado, podemos proceder a adicionar a casca de laranja. A casca, eu ralei a casca, tomando cuidado de não ralar junto a parte branca da laranja. A continuação, vou adicionar os ovos. Dois ovos. Vou adicionar agora o suco de laranja, de uva laranja. Vou adicionar a meia xícara de óleo. Agora que está bastante molinizado, vou adicionar meia xícara de sopa de fermento. Considero que os ingredientes já estiam misturados de forma homogênea. Vou proceder a passar para a nossa assadeira. Vou para aquecer o mano saio creio. Três minutos a 160 graus. O aquecimento concluyó. Agora vamos a colocar a nossa receita mistura como recipiente para asar. Agora vou passar a temperatura para 120 graus. E vou asar a mistura por 35 minutos. Aqui o relógio marca 30 minutos. Ao final de 30 minutos, marco novamente 5 minutos. Transcurrido já 35 minutos, vamos ver como é que está nosso bolo de laranja. Vou enfiar um garfo para ver como é que está a situação, se não está cru. Você pode apreciar nosso bolo de laranja está pronto. Conforme a receita, aconselham a espolvorear açúcar de confeiteiro. Eu não tenho, mas aqui em casa alguém usa açúcar demerara. Então eu pensei, vou fazer o seguinte, vou pegar um pouco de açúcar demerara, vou aproveitar o mixer e bati com o mixer para fazer o mais fininho e o quebrar galho. Porém, é uma dica pessoal. Assim é fácil também, se precisar, com açúcar de cristal e quebrar galho. Mas eu acho que é melhor que o açúcar refinado de confeiteiro. É mais... mais processado, leva mais química. Então está aí essa dica. Maravilha! Não ficou bacana? Vocês que achem? Olha só que lindo! Muito fofinho! Para esse pessoal que está na Paquera, vai impressionar a Paquera, em família. Oh que lindo! Muito bacana! Se gostaram da matéria, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, divulguem. Isso aí pessoal! Agroengenharia.social Agroengenharia.social